Olá pessoal, eu sou a Ju do Cantinho de Oliveira. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre o livro 1977, Enfield, publicado pela Darkside Books. É um livro lindo, assim que você abre já tem uma parede cheia de tijolinhos aqui e não é novidade que os livros da Darkside são sempre maravilhosos, esse não é diferente. Mas vamos lá, eu vou falar pra vocês o que eu achei dessa história. Peguei esse livro pra ler sem grandes expectativas, porque eu já tinha visto bastante pessoas falando que não gostaram, que se entediaram com a leitura, que não gostaram da forma como o livro foi escrito e talvez justamente por isso eu gostei tanto desse livro, que eu não estava esperando nada, então tudo que veio pra mim foi coisa boa. Esse livro na verdade são relatos paranormais, escrito pelo autor Guy Lyon Playfair. Esse é um dos casos mais famosos de Poltergeist, que já se teve notícia. Aconteceu em Enfield, no subúrbio de Londres, no ano de 1977, no dia 31 de agosto, foi a primeira ocorrência. Aconteceu numa família, na casa de uma família, era mãe, três filhos, a mãe divorciada, então morava somente ela e as crianças, e eles já estavam todos prontos pra dormir, quando de repente começaram a ouvir barulhos, batidas vindo da parede. Então as crianças ficaram um pouco assustadas e gritaram pela mãe. Quando a mãe chegou no quarto, ela achou que fosse brincadeira das crianças e não levou muito a sério. Mas assim que ela voltou pro quarto, as batidas continuaram, foram aumentando uns barulhos esquisitos, de coisas se arrastando pelo chão, de pancadas, assim. Então a mãe realmente ficou assustada, pegou as crianças e foi pra casa do vizinho. No dia seguinte, quando voltaram pra casa, coisas assim inacreditáveis começaram a acontecer. Só que tudo isso gradativamente. Geralmente histórias de poltergeist duram algumas semanas, em média, só que na vida dessa família durou mais de um ano. E conforme o tempo foi passando, essas ocorrências foram aumentando. Eles entraram em contato com a polícia, a polícia foi até eles, só que ela não pôde resolver nada, então a mídia acabou se envolvendo, os principais jornais de Londres entraram no caso, até que o autor que escreveu esse livro pra nós, um jornalista, entrou em cena e ele acabou praticamente morando na casa dessa família. Então aqui nesse livro ele vai contar detalhadamente pra nós tudo o que aconteceu dia após dia, noite após noite, por isso pode ter sido um tanto entediante. Já na introdução desse livro o autor vai dar um recado pra nós que talvez a história possa ser entediante, cansativa e fadonha, que aí é pra gente relevar essa parte. Então como eu não tava esperando uma história assim muito instigante, pra mim foi ok. Só que, por incrível que pareça, essa história me prendeu muito, e eu não conseguia largar o livro. Eu peguei ele pra ler na maratona, 48 horas, que eu fiz recentemente aqui no canal, e eu tinha vontade de ler somente esse, esquecer dos outros livros. Mas como eu tinha feito de um compromisso comigo mesma, que eu leria um pouco de quatro livros, eu acabei lendo ele, o que eu li mais foi ele, foram 160 páginas durante a maratona, mas só por isso que eu parei mesmo, porque eu tinha que ler os outros. O foco principal aqui dentro da casa vai ser uma menina, a filha, a Janet, ela tem 11 anos, e dá a impressão que tudo gira em torno dessa menina. Com o passar do tempo, eles vão começar a ouvir vozes, eles vão meio que se comunicar com esses poltergastes, eles não falam espíritos, não falam almas, os especialistas aqui dentro chamam de poltergastes. Então vai chegar uma altura que o poltergastes vai se comunicar em voz com eles, uma voz de um homem, de um idoso, uma voz muito grossa, que representa um idoso mesmo, vai falar seu nome, a causa da sua morte, por que ele morreu, o que ele pretende ali dentro dessa casa. Muitos médicos, psicólogos, psiquiatras vão visitar essa casa durante todo esse tempo. Alguns médios, inclusive vindos aqui do Brasil, o Gasparetto, que é o filho da Zíbia Gasparetto, ele está presente nessa história, acho que é Luiz Gasparetto o nome dele, se eu não me engano. Eu já conheci essa pessoa, eu já vi um programa que ele apresentou há muitos anos atrás. Achei muito interessante a parte que esses médios brasileiros vão fazer a visita aqui em Enfield. Os relatos narrados aqui nessa história são inacreditáveis. É difícil de acreditar, mas eu acreditei em tudo, porque é tudo muito documentado, muitas gravações de áudio que o jornalista, que o autor gravou durante todo esse tempo que ele esteve lá. Se você procurar no Google, você vai ver essas fotos da menina flutuando, levitando, de objetos que voam pela casa, móveis pesadíssimos, que simplesmente viram de cabeça para baixo, objetos que atravessam a parede. São coisas incríveis e inacreditáveis mesmo. Não é um livro para dar medo, eu não fiquei com medo, apesar de que se você acordar de madrugada, começar a pensar nos barulhos, nos arranhões, nos assovios, nas vozes, é perigoso que talvez você sinta um medinho. Não que isso tenha acontecido comigo, imagina, só que vai que você é um desses. Mas voltando aqui, a história é muito boa, eu gostei muito. E sempre que eu leio uma história que é baseada em fatos reais, eu vou para o Google, eu pesquiso muito, eu sou bem curiosa. Eu fiquei várias horas olhando histórias, pesquisando, e um fato muito curioso que eu achei aqui nessa história, não tem nada a ver com o livro, mas tem a ver com o caso de Enfield. O casal Ed, Lorraine e Warren, eles não são citados aqui nesse livro, só que o filme Invocação do Mal 2, que eu não assisti, não sei há quanto tempo ele está disponível, mas já tem um bom tempo. Essa história, o Invocação do Mal 2, é baseado na história de Enfield. Só que eles fizeram uma rápida visita aqui na casa, meio que sem ser convidados. Rolou uma treta aqui entre o jornalista, entre o casal, uma treta assim, meia light, mas rolou. Então eles fizeram esse filme como se eles tivessem tido muito contato com a família, muito contato com a Janet, só que não, foi uma coisa muito rápida. Eles acabaram pegando essa história que era muito famosa e fizeram como se fossem eles os responsáveis, que estiveram lá dentro com a família durante muito tempo, só que isso não aconteceu. Então se você for ler esse livro, você não espera assim uma história de terror, uma história assustadora. Os relatos aqui são bem incríveis, são, eu não achei cansativo, porque é uma espécie de um diário, não escrito em formato de diário, mas é uma espécie de diário. Noite após noite ele conta o que aconteceu, as vozes que ouviram, tal hora, e as vezes em que as meninas foram arremessadas na cama dela, tipo, tinha noite que era dez vezes por noite, elas eram arremessadas, simplesmente arremessadas da sua cama, iam parar do outro lado do quarto, só que nunca tiveram nenhum tipo de ferimento, nunca se machucaram essas meninas. São coisas, assim, impressionantes e inacreditáveis. Se você gosta de ler histórias, assim, baseadas em fatos reais, que são, assim, difíceis de acreditar, mas a gente sabe que tem um bom fundo de verdade, leia o 1977, que eu tenho certeza que você vai adorar, principalmente se você for curioso com relação a assuntos sobrenaturais. Então essa foi a resenha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou não deixa de dar um like para ajudar na divulgação do canal, compartilha com seus amigos, que você acha que vai curtir essa resenha, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, e é isso, beijo e até o próximo vídeo, tchau!